A nova configuração da orla ameaça o êxodo urbano aqui no bairro Cabelo Seco. Os moradores dizem que já receberam propostas altas pelos imóveis onde Marabá nasceu. Gentrificação é o conceito para valorização de áreas que antes eram desvalorizadas. E isso está acontecendo na orla do Cabelo Seco, o mais novo ponto turístico da cidade, onde Marabá nasceu e vem sendo bastante valorizado e atraído para muitos visitantes e turistas. Com isso, se tornou também alvo de compradores de imóveis. Em Marabá, o bairro Francisco Coelho, popularmente conhecido como Cabelo Seco, tem recebido olhares tentadores nos últimos tempos, propostas financeiras que chegam a todo momento para os moradores. Mas eles, que são moradores antigos do bairro, dizem que não podem demonizar o progresso, mas também não venderiam suas casas. Isso porque as futuras gerações não teriam registros e não iriam saber contar a história do bairro. E qual seria a sua opinião nesse debate? O bairro é conhecido pela sua cultura e pela descendência de trabalho dos seus moradores. Aqui vivem parteiras, lavadeiras, rezadeiras, pescadores, que criam toda a história do bairro Cabelo Seco. Mas eles dizem também que não podem impedir que a evolução aconteça dentro do município. Uns dizem que jamais venderiam as suas casas, outros que apoiam essa revolução urbana. Sara Maria, para o Grupo Correio de Comunicação.